Olá meus amigos e minhas amigas, olha só mais um vídeo para vocês, vocês que tem aí um murinho para fazer, coisinha simples e você mesmo quer fazer, você agora entrou no canal C, vou te ensinar a fazer um murinho, aqui nós temos um murinho aqui quadrado, é um murinho L, vou pôr 3 coluninhas aqui, entendeu? Aí o que é que acontece, aqui é um espaço aqui de mais ou menos, ele é 2,20 por 2,20, aqui nós vamos fechar aqui na frente, põe um portãozinho aqui, faz esse murinho aqui, olha só o primeiro passo que você tem que fazer, vou mostrar para vocês aqui ó, vocês medem todo o ângulo que vocês querem, vocês cavam aqui as brocas aqui mais ou menos de 80, 90, 1 metro, conforme o barro, aqui é um barro duro, a gente cavou com 80, depois aqui embaixo, eu vou fazer, não vou fazer vigamento, aqui vou aproveitar essa base que já tem aqui ó, aqui nós temos uma base já antiga, quebramos todinha aqui ó, fizemos o buraco, centralizei bem as colunas ó, vocês vêem que a coluna vai ficar bem longe da terra, não pode ficar perto, mais ou menos de 3 a 4 centímetros longe da terra, um concreto bem legal gente, concreto aqui eu fiz 3 latas de areia, 3 baldes, aqui eu usei balde, não importa a medida, qualquer medida dá no mesmo, entendeu, o importante é que seja 3 por 1, estou usando aqui esse concreto, 3 baldes de areia, 1 balde de cimento e 3 baldes e meio de pedra, entendeu, sempre um pouquinho mais de pedra do que de areia, tá bom, para ficar um concreto bem rocha mesmo, quando o concreto secar, a pedra vai virar uma rocha, aqui também ó, a gente, vocês vêem que a gente quebrou aqui legalzinho aqui ó, aqui tinha um cano PVC, tivemos cuidado para não quebrar o cano, entendeu, o ferro vai ficar longe ó, vai ficar uns 5 centímetros, aqui também ó, longe daqui, das paredes do barro, lembrando, essas, esses, a ferragem não pode ficar encostada com a terra, tá bom, aqui é um murinho, um pequeno murinho, lembrando, aqui eu vou pôr canaleta aqui, com ferro dentro, para vocês verem depois como é que vai ficar, tá bom, vão acompanhando, agora é só encher, lembrando, quando encher essa coluna, lembre-se de levantar a coluna já aí ó, levantar para quê? Para ficar embaixo, não encostar o ferro no chão, tá bom, senão vai corroer o ferro, eu primeiramente eu ponho brita embaixo, entendeu, eu não coloquei ainda, ou então eu ponho um concreto primeiro embaixo, encho a metade do buraco, entendeu, da broca, aí o que é que acontece, depois eu vou com a ferragem, para não encostar, meço direitinho para cá, esse estribo vai ficar aqui né, então eu levantando, então esse estribo vai ficar, olha, está no chão, então eu levantando aqui ó, o estribo vai ficar rente aqui ó, então eu já amarro, eu ponho o concreto e depois eu mostro para vocês como é que é, quer ver, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá bom, vou pôr aqui o tripé aqui e vou mostrar para vocês, o concreto já está ali mexido e eu vou encher depois eu mostro, ok? Olha só, já está ali, reguladinho, bonitinho ali, mostra para vocês o que é que faz, repare que o estribo está um pouquinho para baixo do ferro, o que é que acontece, vou fazer isso aqui ó, mostrar para vocês aqui, ó, só vou encher um pouquinho lá, para vocês verem Olha só aqui ó, o que é que acontece, esse estribo aqui eu vou marcar, então aqui ó, eu contei ó, aqui nós temos aqui ó, um, dois, três, quatro estribo, vou limpar aqui esses, essa sujeira aqui, lá eu molhei a broca, então aqui nós temos quatro estribo, o que é que eu faço? Eu faço isso aqui ó, eu tiro aqui ó, eu tiro aqui ó, eu tiro aqui ó, eu tiro aqui ó, mexo aqui ó, mexo aqui a metade da broca, entendeu? Olha o que é que acontece, eu vou vir aqui ó, vou vir aqui com uma, eu contei quatro estribo né ó, um, dois, três, quatro, então esse estribo tem que ficar rente aqui ó, então eu vou centralizar aqui certinho aqui ó, 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 e vou aqui ó, ó, pronto, o estribo que eu queria ó, ficou legal né? O quarto estribo, o quarto estribo, é sinal que o estribo não chegou lá, porque eu me dei esse estribo que estava aqui assim, então eu levantou cinco centímetros do chão, então tá beleza, aqui eu venho ó, só faço isso aqui ó. Vou encher aqui ó, aqui o que é que eu faço? Eu balanço aqui ó, sem deixar descer ó, eu balanço, aqui agora é só tirar o excesso, tiro o excesso aqui, que saiu essa, esse excesso aqui ó, eu vou tirar fora pra cá ó, e já, eu vou pegar aqui a minha colher, pra você ver como é que fica. Aqui ficou legal ó, ó, ficou rente pra base aqui ó, aqui eu deixo assim mesmo, depois eu vou pôr uma tábua aqui e encher o restante, aqui eu tiro o excesso aqui ó, e já era, tá bom? Agora ali ó, eu coloquei duas madeiras, arrumei ali um pedacinho de guarda-roupa gente, quando não tem material assim suficiente na hora, a gente tem que dar os pulos né? Então eu vou vir aqui ó, vou vir aqui ó, vou vir aqui pra que? Pra que? Pra me terminar aqui a base, isso aqui ó, então eu vou vir aqui, pra mim fazer o ponto aqui da coluna, pra ficar legalzinho. Depois eu vou já mostrar como é que tá ficando pra vocês, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, não tem, ó, balancei aqui ó, vibrei legal aqui ó, e vou fazer assim ó, pra vocês verem como é que fica, como é que fica legal. Maravilha meu, concreto bom, certo? Só trabalho com um concreto especial, ó, rápido aqui ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui ó, e o restante das bases gente, é tudo igual, certo? Tô mostrando isso aqui, né? Tô mostrando isso aqui, aí aqui eu vou pôr essas canaletas aqui ó, vou pôr aqui uma canaleta aqui ó, já pra, já pra colar aqui ó, vou pôr aqui essa canaleta aqui ó, ó, essa aqui, e vou pôr outra canaleta, aqui também, é lógico, aqui é só uma demonstração, certo? Aqui depois eu vou, eu vou pôr direitinho, bater o esquadro, né? Tô só mostrando pra vocês como é que fica, olha só, olha só como é que ficou isso aqui meus amigos, entendeu? Então é assim ó, eu pego aqui ó, enchi a sapata direitinho aqui, sapata não, a broca né? Lembrando, aqui não precisa de sapata, porque aqui é só um murinho, aqui é pra um muro, já tá forte demais, na realidade, esse murinho aqui se eu colocar só uma treliça já tava bom, olha aqui ó, então eu vou pôr uma canaleta, entendeu? Porque essa canaleta é só pra segurar o murinho, entendeu? O que vai segurar o peso do muro é essa sapata, aqui vai ferro dentro, tá bom? Ok? Tudo legal assim? Então gente, espero que vocês estejam gostando do canal aí, tá bom? Vamos lá, vamos lá em frente aí. Pois então meus amigos, aqui é mais uma dica pra vocês que querem fazer um pequeno trabalho pra vocês aí, coisinha simples, tá bom? Ah gente, eu tô ensinando coisinha simples porque eu creio que tem muita gente precisando fazer um murinho desse na sua casa, E o murinho desse aqui, se você chamar um profissional, o dinheiro que você vai gastar pro profissional, você já faz, tá bom? Então, você seguindo as minhas dicas aí, você já vai conseguir, aqui eu tô hoje aqui no, na casa de um colega inscrito no meu canal, me achou aí no meu canal, e eu vim aqui, a princípio eu tô vindo aqui e quero ver se eu vou fazer as canaletas e quero ensinar pra ele, pra ver se ele aprende, porque ele tem bastante coisa pra fazer aqui, e ele aprendendo, ele vai conseguir economizar uma boa grana. Esse é o meu objetivo, entendeu? Trazer informações pra vocês que não tem conhecimento, tá bom? Dessa profissão civil, profissão boa, porém muito pesada, e eu tô querendo distribuir o meu conhecimento. Se você tá gostando do canal e não conhece, procura conhecer o canal Mais Vídeos, e por acaso, se você gostou, gente, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, pra que todos os vídeos aparecerem diretamente pra vocês. Lembrando, as colunas tem que ser poxa no prum, entendeu? Essa aqui tá um pouco meia, meia torta, porque essas colunas aqui, ela não é amarrada, ela é soldada, e quando é soldada, ela fica um pouquinho meia torta, porque a solda, ela entorta o ferro, mas você tem que pôr no prum direitinho, tá bom? Olha só, meus amigos e minhas amigas, pra quem não conhece o canal, José Maria Lima, ó, aqui tem outro vídeo desse aqui, fazendo as brocas, mostrando como monta as coluninhas, como enche, entendeu? Agora aqui, o que é que acontece? Aqui eu coloquei as canaletas, qual o primeiro passo? Se põe essa canaleta aqui, ó, primeiro, põe o prumo nela, põe outra lá no final aqui, ó, outra aqui no final, lembrando que temos que deixar esse espaço aqui, ó, espaço de dois centímetros aqui, ó, dois e meio a três centímetros, aqui também ficou um espaço maior, porque vai ser rente aqui, entendeu? Lá em cima vai ficar certinho, ó, por isso que eu fechei, ó, porque aqui em cima, ó, pra ficar no prumo, aqui já tá rebocado, ó, vai ficar a três centímetros, aqui ficou mais largo, porque não tá rebocado, tá torta, aqui eu vou ter, essa pedra aqui tá torta, então eu vou ter que preencher com cimento, não tem jeito. O meu serviço é esse aqui, então eu coloquei aqui no prumo, coloquei aqui uma canaleta, já coloquei massa aqui, ó, todinha aqui, ó, pra vocês verem, aqui dentro, ó, vai esses ferros torta, ó, entendeu? Entortei os ferros aqui, nessa canaleta, todinha aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, dois ferrinhos de oito milímetros, entendeu? Ó só, aqui é só um murinho, gente, aqui não é casa não, por isso que não tem sapato, aqui também tá torta aqui dentro, aqui, ó, depois quando eu for encher, eu vou aprumar eles assim, ó, vai ficar torta assim pra dentro da coluna aqui, os dois, tá bom? Agora aqui, vamos lá ver como é que eu fiz, aqui eu coloquei um pedaço de guarda-roupa, gente, porque era só praquele cantinho, pra não ter que cortar uma tábua, certo? Olha que bloco bonito, bloco estrutural, esse aqui, esse aqui, gente, é o que o pessoal faz prédio aqui em São Paulo sem coluna, só com ferrinho dentro, entendeu? Aqui é o famoso bloco estrutural, tem quatro centímetros de parede, entendeu? É por isso que o spread aguenta, tá bom? Muito alto. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo pra fazer aqui, ó, olha só, como eu já falei, tudo no esquadro aqui, certo? No esquadro bonitinho, mesmo que é um muro simples, mas tem que ter esquadro, aqui eu estiquei uma linha até lá, entendeu? Essas que vocês veem que elas são um pouquinho regulares, uma parte é larga aqui, ó, ó, uma parte é larga e lá mais estreita, todinha assim, ó, então aqui é a forma, mas aqui depois vai revocar, o importante é pôr no plume e alinhar, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu ponho aqui essa canaleta, tá bom? Vou mostrar pra vocês ali como é que faz. Ali é simples, ó, tendo regulado aqui, ó, pôr aqui a luva, certo? Vou botar pra luva pra não machucar as mãos, ó, o que é que acontece? Aqui já tá reguladinho, já coloquei massa aqui, ó, legalzinho, então eu venho aqui com massa aqui, ó, põe o massa aqui, põe o massa aqui, ó, e aqui, e só vem aqui e encosta, ó, a tomada aqui já tá encostadinha, é só reguladinho aqui, ó, entendeu? Aqui de novo, põe como é rápido, massa aqui, massa bem forte, gente, e coloquei aqui de novo, ó, aqui, ó, maravilha, entendeu? E assim na sequência, todinha, ó, e outra aqui, ó, aqui, massa aqui, massa aqui também, ó, perdoa aí o meu áudio, gente, que eu não tenho aquele fonezinho ainda de, não tenho aquele fone ainda de, de captar o áudio, tá bom? Faz isso aí, quando Deus for abençoando aí, a gente vai conseguir um bom equipamento, tá bom? Mais uma, pela noitinha aqui, ó, Colocou aqui, ó, legalzinho, ó, é só o meu equipamento aqui, ó, olha só como é que tá ficando lá, ali, ó, tá faltando só mais um pouquinho aqui, ó, é só, e aqui faz um fechamento, ó, do mesmo jeitinho que eu falei, põe aqui, ó, muito simples, aí, ó, devagarinho, que é pra você aprender, e ok, agora aqui, ó, só passou aqui, aqui por dentro também, pra fechar, e legal que vocês façam isso num dia, pra encher no outro, mas aqui eu tô com pressa, então vai ter esse tudinho agora, agora, gente, aqui não cabe mais uma inteira, a gente encerrou um pedacinho, ó, pra dar certinho aqui, então aqui, o que é que eu faço? Eu vou ter que passar um pouquinho aqui do lado, ó, bem passadinho aqui, ó, a massinha aqui de um lado, ó, bem passadinho aqui, bem legalzinho, agora eu vou ter que ir pro outro lado, ó, passar do outro lado, ó, essa massa aqui legalzinho, ó, bem devagarinho aqui, ó, só pra pôr aqui, ó, certinho aqui, ó, encaixou legal, entendeu? agora é só passar a pôr aqui, aqui, aqui por fora também, aqui, ó, passou a massinha por aqui, ó, e já é, entendeu? Agora aqui, ó, é só eu pôr o ferro aqui, ó, o ferro já está aqui preparado, ó, só vim aqui, ó, e colocar o ferro aqui, ó, igual o fio aqui no outro, ó, o ferro aqui legalzinho aqui, tá bom? Agora aqui, ó, coloquei os ferros, dois ferros ali, ó, dentro da canaleza, agora é só cheio de concreto, eles foram virados, lá na, na outra lá, certo? Ó, então, com uma viradinha aí, agora é só encher, ó, estão travados um no outro, ok? Esse aqui, ó, laçou, travou lá, laçou um ferro, está travado no ferro lá, agora vem aqui, ó, dois ferros também, olha só, e está travado aqui no estribo também, outro lado na coluna, tá bom? Agora é só encher de concreto. Olha só aqui, ó, tudo preparado, agora o cimento aqui tem menos pedras, não? Cimento aqui é um pouquinho menos, porque é para encher canaleta, no caso eu coloquei três de areia, e duas e meia de pedra, e uma de cimento, tá bom? Uma medida, tá bom? Aqui, ó, aqui eu já preparei, entendeu? Preparei tudo, e aqui é uma para encher tudo junto, gente, estou usando aqui esses pedaços aqui, de compensado velho, porque, porque eu não, por enquanto eu não quero cortar a tábua do patrão, para não estragar a tábua, certo? Tá bem belezinha? Então aqui, ó, tudo travadinho, vamos lá, aqui o que é que acontece? Eu vou pôr aqui um bloco, aqui desse lado aqui, ó, um bloco com papel, tá bom? Vou mostrar para vocês, como é que faz. Olha só aqui, então aqui eu ponho papel aqui, para o cimento não grudar aqui, ó, eu venho aqui, ó, e encosto aqui, ó, mostro bonitinho aqui, ó, para aqui, para encher aqui de completo. Olha só, eu vou pegar aqui a pá agora, e vou mostrar para vocês aqui, ó, molhar aqui a pá, um bocetinho bem, bem legalzinho, rapaz, vai encostar aqui, perto aqui, ó, aqui eu vou fazer um pouquinho assim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, primeiramente, eu faço isso aqui, eu estou sem a brocha aqui, mas eu só faço assim, ó, molhou aqui, ó, molhou, essa clareta eu coloquei agora, mas o cimento é forte, então já, legal, confeta bem molezinho, entendeu? Vou pôr aqui outra luva, para não sujar a mão de confeta, aqui, ó, beleza? Olha só, então aqui eu vou fazer isso aqui, ó, ó, aqui, ó, um pecado legalzinho, aí eu venho aqui, ó, ó, solto aqui, ó, aí eu, só aqui, ó, já vou encher aqui, ó, essa patinha, também vira daqui, ó, soltar o pão quente, não sei se vai, se vai, se vai, a minha filmagem, o que é que acontece? Aqui eu venho aqui, eu venho aqui, eu venho aqui, agora com a colher, eu faço isso aqui, ó, vai vir um pouquinho para cá, para o bote solto, assim, ó, aqui com a colher, eu venho aqui, ó, arrumando aqui o cerro, aqui, ó, ó, esse cerro, arruma bonitinho aqui, ó, e aqui eu vou, para o bote solto, ó, um peitinho aqui, legal, aqui, minha gente, o seguinte é esse, às vezes, alguém pode falar, poxa, o que eu fizer, gasta muito cimento, olha só, com um saco de cimento, eu fiz aqui essas brocas, entendeu? Fiz essas três brocas, eu coloquei essas canaletas, vou encher as canaletas, tudinho com um saco de cimento, então eu não, eu não vejo assim, um desperdício não, o que é que acontece? Desperdício é quando você faz uma broca, muito larga demais, mas aqui está legal, aqui eu venho aqui, só bonitinho aqui, ó, aqui eu tenho um copo, eu tenho que cair aqui para o lado, coloco bonitinho aqui, ó, dou uma vibradinha aqui com a colher, esse esferro aqui eu já dou uma vibradinha aqui, ó, ó, você vê que aqui ficou legal, tá bom? Eu vou terminar aqui, ó, vou encher aqui bonitinho, como que a gente tem que sobrar aqui, a gente vai raspar, certo? ó, aqui por cima, ó, e aqui por diante, esse copo aqui, lembrando que é três por um, ó, três por um, tanto faz ser três baldes, como três litros, três por um, aqui eu coloquei três partes de areia, uma parte de cimento, e duas partes de meda e pedra, porque é para canaleta, para a fundação Paz Broca, eu coloquei, o que? três partes de areia, uma parte de cimento, e três partes e meio de pedra, para ficar mais pedra, mas aqui não pode, certo? Porque eu tenho que fazer isso aqui, então, ó só que legal, aqui, ó, é só fazer isso aqui, aqui eu vou fazer isso aqui, legalzinho, todinho aqui, agora do mesmo jeito, gente, vai ser aquela parte lá, agora que eu venho aqui, raspo, ó, todinho aqui, esse copo é depois, eu vou raspar tudo aqui, vou raspar aqui, e vamos aproveitar ele, naquela canaleta, tudo bem minha gente? Olha só minha gente, aqui, ó, o que que acontece? A gente, colocou aqui as canaletas, furou, furou as brocas, né, e agora a gente, aqui a gente encheu as canaletas, ó, tá molha ainda, aí, ó, para aproveitar essa massinha aqui, ó, eu já venho aqui, ó, vou, regular direitinho aqui, ó, e já vou pôr aqui, uns tijolinhos, por quê? Tá querendo chover, e se chover aqui, pode ser que queira deformar um pouco, certo? Então eu venho pôr aqui, aqui, ó, como a, tá no bruma canaleta, então eu vou, deixar assim, aqui eu vou, ó, você vê que colou legalzinho aqui, ó, aqui a gente vai deixar, um portãozinho aqui, minúsculo, entendeu? Minúsculo aqui, legalzinho, aqui na gente, pra mim, ó, como aqui está no bruma, eu venho aqui, só colo aqui o piso, lembrando que, depois eu vou pôr o bruma, ó, tá certinho aqui, certinho aqui, coladinho, então, só vou pôr essa aqui, só pra se inscrever, não, isso aqui é pra aproveitar também a massa, né, ó, você vê que eu coloquei aqui em cima, se eu usar a massa, com a própria massa da canaleta, eu já coloquei, aí eu vou, agora, é só, vir aqui e, já comecei aqui legalzinho, isso aqui eu comecei hoje, começamos hoje aqui, eram as, umas nove horas, agora é meio dia, a gente cavou essas brocas aqui, cavou as brocas, a gente encheu, colocou as canaletas, e agora, vai descansar, hoje é sabadão, aqui, ó, pra ficar bonitinho, eu faço isso aqui, ó, se você quiser deixar bonitinho, é só fazer assim, entendeu, ó, só, ó, fazer assim, ó, show, né, olha só aqui, ó, aqui tem a madeirinha aqui, depois, legalzinho, que vai rebocar, não precisa tanta coisa, ó, depois o reboco vai, vai cobrir, fica pro próximo, pro próximo vídeo, acabou a massa, então, é isso aqui, deixa eu ver, tá bom, então fica assim, gente, um forte abraço, aí, pra vocês todos, se puderem, deixar aquele like, pra abençoar esse canal, se quiser se inscrever, também, é muito importante, se calça se inscrever, não esquece, de ativar aquele sininho, a sua direita, pra quê? Pra todos os vídeos, que eu fizer, que eu postar, caem pra vocês, isso aqui é um murinho, que, tô passando aí, que todos podem fazer, todos têm capacidade de fazer, é só, pôr a mão na massa, pegar uma nuvem, uma colher, umas botas, óculos, capacete, IPIs, e, acessar o canal Zé Maria Lima, e, pôr a mão na massa, e fazer aí, o seu muro, a sua casinha, forte abraço aí, tá bom? Tchau, tchau!